A CIDADE NO BRASIL 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 Mesmo na morte A CIDADE NO BRASIL Confia no Deus O Senhor Confia em A CIDADE NO BRASIL Corre em O Senhor Vou levar O Senhor E A CIDADE NO BRASIL She caso me, she caso me O que eu penso em sua vida? Você se apoiou Que eu penso em sua vida É o nosso Deus É o nosso Deus Que se amará Que se quisem Que o meu Deus O meu Deus Que se amará Que se quisem Que o meu Deus Espera Fim Que o meu Deus Mew Que o teu Deus Foi a sua Pontida É o meu Deus Confia No teu Senhor Senhor, eu vou te ouvir da igreja Eu só me dei Eu vou te ouvir da igreja Senhor Eu sou te ouvir da igreja Eu resolvi te ouvir da igreja Eu vou te ouvir da igreja TV É um único caminho para toda a nossa dor, para todo o nosso sofrimento, para toda a nossa alegria. Em todo momento de nossa vida, não há outro caminho. Muitos santos optaram dois caminhos. Não é fácil. Você é perseguido, às vezes você é deixado de lado, mas eu te digo, irmão, que vale a pena. Vale a pena a certeza. Vale a pena você confiar apenas em Deus. Esqueça o resto. Esqueça o que lhe fale. Esqueça. Olhe para aquele que não esquece de você. Amém? Amém. Vamos lá. Amém. 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 Obrigado.